Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e hoje é um assunto um pouco diferente. Não deixe de clicar em gostei e assista o vídeo até o final que é um assunto bem interessante. O assunto escolhido para hoje é fisioterapia esportiva. É isso aí galera, hoje nós estamos aqui em Balneário Camboriú, na clínica de fisioterapia e osteopatia, Osteo Esporte. A gente está aqui com o Alceu Kogut e a Bruna Grano, que são os dois fisioterapeutas que me acompanham, acho que eu tenho dois anos e mais um pouquinho, e eles vão falar um pouquinho para vocês de algumas lesões que eu já tive e o tratamento que eu faço junto com eles. Me acompanham hoje quase que em maneira permanente, esses são os responsáveis por manter essa carcaça, por incrível que pareça, funcionando. Confere aí. Para a galera que estava acompanhando o meu corte de peso e a preparação para a 49ª edição do Aspera FC que vai rolar na cidade de Balneário Camboriú, infelizmente eu não vou poder participar, pois tive uma lesão no meu tornozelo direito e na minha cervical, onde a gente vai acabar falando e mostrando um pouco mais nos vídeos a seguir. Hoje a gente está aqui com a Bruna Grano, quem quiser pode seguir lá no Instagram, arroba... Bruna Grano. Ou pelo arroba Osteo Esporte, que é a clínica de fisioterapia e osteopatia deles aqui, vocês vão ficar por dentro de tudo que rola aqui na clínica deles. Ela fez aqui um atendimento e ela vai dar alguns detalhes. O que foi feito? Então, o Guilherme faz uma semana que chegou aqui com um entorce de tornozelo e também com uma dor na região cervical, com perda de força, inflexão de cotovelo e extensão de punho e também uma parestesia, ou seja, um formigamento na região de toda a extensão do braço até o polegar. E a gente identificou, então, uma lesão na região da sexta vértebra cervical, que corresponde a esses testes que foram feitos. Então, nós iniciamos um tratamento com osteopatia e fisioterapia para as duas lesões. O primeiro procedimento que a gente fez foi a sessão de osteopatia. Na sessão de osteopatia, nós analisamos a coluna cervical. Foram feitos alguns ajustes, principalmente na região da sexta vértebra cervical. Depois, partimos para os ajustes na região torácica, ajustes biomecânicos, técnicas manipulativas na região torácica. E depois, na região do quadril, na região do osso ilíaco. Depois desses ajustes que foram feitos na estrutura corporal, também foram realizados alguns ajustes na mão, utilizando o ativador, que é o aparelhinho que vocês estão vendo. Inclusive, vamos estar disponibilizando para vocês um vídeo falando especificamente sobre esse ativador, explicando sobre como funciona e o que ele é. Porque muita gente lá na minha luta contra o Rafael Mendes, minha luta de boxe, perguntou o que era aquilo que estava sendo injetado, o que estava sendo martelado na minha mão. Então, a gente vai ter um vídeo só falando especificamente sobre aquilo, para não ficar nenhuma dúvida ou nenhum questionamento sobre o ativador. Então, dando sequência ao atendimento, depois desses ajustes osteopáticos, nós utilizamos algumas técnicas manuais. A primeira técnica que foi utilizada foi o dry needleing, que é o agulhamento seco. Utilizando a agulha de acupuntura, nós fizemos a desativação de alguns pontos gatilhos na região da coluna cervical. Tchau! 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 Depois, também, utilizamos a ventosa, com o objetivo de aumentar a vascularização local também, fazendo com que a musculatura relaxasse. E algumas técnicas manuais de liberação, como liberação dos músculos do pescoço, do externo-cleidomastóide, dos sub-hospitais. E damos sequência nessa liberação, utilizando as mãos. Por último, foi feita uma bandagem elástica funcional, com o objetivo de relaxamento da musculatura também. A bandagem, ela não tem medicamento, ela é exclusivamente colocada para músculo e para relaxamento do músculo, ou para ativação do músculo. Neste caso, foi feito para o relaxamento. A fisioterapia esportiva, ela é muito importante em todo tipo de prática esportiva, tanto na prevenção, quanto no tratamento. Hoje, aqui, nós estamos trabalhando arduamente para fazer com que o Guilherme volte o mais rápido possível aos treinos, de acordo com a lesão dele, tratada no tempo correto. A fisioterapia esportiva, ela engloba várias técnicas que vêm para ajudar e para tratar o atleta que se lesiona, ou então para prevenir as lesões. A lesão na coluna cervical ocorreu há mais ou menos 10 dias, e dentro de mais uma semana, provavelmente, ele já estará retornando aos treinos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. Participação com a Bruna Grano. Não esquece de seguir lá no Instagram. siga também o canal RDF. Não deixe de ficar em gostei e inscreva-se no nosso canal. Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.